Rapaz, o Cristiano é muito filho de uma égua. Ontem nós conversando, ele me mostrou uma reportagem, disse que tá na moda agora é o cara ser mendigo pra arrumar a mulher. Falou, olha, as mulheres só querem os mendigos agora. Se você for mendigo morador de rua, você arruma a mulher em 24 horas. Só que tem que ser numa capital, que é grande, tem mais pessoas no interior, não dá certo, não. Eu peguei um homem de tarde e fui pra Goiânia com o colchão velho. E a roupa veio rasgada e a coberta veio suja. E fui dormir na rua pra ver se arrumava a mulher. Passei a noite sem dormir, chovendo. E muriçoca e o frio e os cachorros latidos. E a polícia me abordando de meia e meia hora em Goiânia. Então parece que eu peguei uma gripe, uma tosse, uma tuberculose, eu não sei o que é não. Que eu tô com dor de cabeça e tosse, não. É difícil.